O que os caras respeitam e aqui a gente engole os caras. Os caras vão vir porque a gente tem apoio da nossa torcida, porque a gente vai em casa. Os caras não podem chegar vivo e tirar o nosso pão, galera. A gente depende disso aqui, eu defendo, todo mundo depende. A gente tem família. Vamos chegar. Vai ser sofrido? Vai! Quem falou que vai ser fácil, porra? Josué Luka falou que vai ser fácil. Vai ser puta! Joga com a sua paixão! Boa essa camisa! Eu sou o melhor do meu! Vai ser apegado! Resultado bom, resultado importante. Essa é a pegada. Nosso time merece. Sentimos um pouco o entrasamento, mas a vontade não faltou. É isso aí. É isso aí é Remo. Parabéns! Bruno! J нас tar Agosas a Nena pneumonia! Forcesque serem! Nena pneumonia! E aí 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é?